Pessoal, é o seguinte, a live de hoje é uma live completamente diferente, eu não vou falar do constelar, hoje é o primeiro dia, mas é o seguinte, eu estou aqui amanhã de manhã, 8h55 da manhã, eu estarei embarcando para Miami, começando a turnê quântico em Miami, e eu e minha filha Tainá, essa lindeza aqui ó, ela está com vergonha, e minha filha Ana Marta, e minha neta Liz, e meu genro André, nós aqui nos reunimos para comemorar meu aniversário da minha filha Tainá, antecipado, nós fazemos aniversário juntos, 19 e 20 de outubro, e aí nesses dois anos, o ano passado eu fiz aniversário, estava na Europa, esse ano vou estar nos Estados Unidos, e aí ela teve essa brilhante ideia de a gente comemorar aniversário antecipadamente, e minha filha Ana Marta, mais velha, vai fazer um discurso especial, ela disse que ela quer falar assim ao vivo para vocês, de improviso, a Liz também vai falar, né, André vai falar também, que é convidado, então hoje a live, pronto, é, olha, é Liz aqui, então nós estamos aqui com uma, é uma live muito especial, assim, totalmente improvisada, então a gente está comemorando o aniversário, porque eu vou passar mais de um mês fora, então é um aniversário assim, com uma certa, com uma certa antecipação, né, um pouco mais de um mês só, mas é assim mesmo, a vida é feita de improvisos, e esses improvisos é que são legais, e a Liz, diga aí. Eu vou cantar verde, você vou cantar verde, e o que você está achando desse, o que você está achando desse aniversário do vovô e da tia tia Tainá, hein, está gostando do aniversário improvisado? Você mais gostou de estar aqui, oh, meu Deus, que bom, tá comendo esse negócio com a Liz, ah, é, a Liz e o negócio dela são as guloseimas, então estamos aqui, não sou nada saudável, mas e aí, é, não foi, não deu para aprontar nada saudável, porque foi tudo de última hora, então, enfim, mas a celebração é o que importa, Ana Marta, então você aproveita, a Ana Marta vai fazer um discurso aqui para a gente, improviso também, olha aí. Ah, meu Deus, está com livre e espontânea pressão. De livre e espontânea pressão, ela vai... Meu Deus, só para mim mesmo, é o negócio desse. Então, estamos aqui com um jantar especial nordestino, macaxeira, batata doce, garim, caipira, e o núcleo familiar, no improviso, porque eu vou passar um mês e meio chorando. Porque é verdade, e o que, Liz? Um sal... E aí tem sal marinho. Um sal... Sal marinho, não, sal de malaia. Sal de malaia, sal de malaia. Então, estamos aqui reunidos para agradecer a vida desse nobre homem. Olá, primeiro, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, mas é sério, a gente está muito feliz, foi uma celebração muito rápida, muito improvisada, mas com muito carinho, porque a gente realmente fica com muita saudade, e é difícil estar todo mundo junto, porque todo mundo viaja muito, né? E é isso, estamos aqui aproveitando o momento em família. Vem, Alice. E a Alice também, o que foi a mensagem de Alice? Muito de aparecer. É. Qual é a mensagem de Alice? Uma mensagem para a Titi e para o povo. Fala a mensagem. Minha mensagem. Ah, faz a mensagem. E a Alice, tu? Mensagem de doce, é. Ai, ai. Eu comei. André, dei uma palavrinha agora para sair para a André também. Que que é que a pessoa entrou? Que não manda a Alice comer nesse negócio, viu? Essa live aqui, vocês estão vendo, é uma live super improvisada. Amanhã eu estou embarcando para Miami, né? O pessoal dos Estados Unidos aguarda. Estamos embarcando. E aí, aqui é o André. Ele é consultor aí, do Engenheiro de Minas. É um trabalho maravilhoso também. Fica aí, André, sobre esse encontro aqui improvisado. Peraí, deixa eu ver o André. Eu quero aproveitar aqui para agradecer mais um ano de vida do meu sogro, Alassie, minha esposa, Tainá. Desejar para eles muita saúde, muita paz. Só tenho a agradecer pela companhia deles. E é isso. E se você não poderia ter ganho comigo, minha tia Leia. Exato. Passo das palavras da minha cunhada. As minhas. Pois é. Minha tia Leia está gávida, ela tem um neném. Eita, fofoca na live. Agora vamos para a aniversariante, que ela vai dar uma palavrinha aqui rápida. Ela está tímida. Então, gente, mas pelo menos fica aqui do meu lado. Meu Deus, ela fica tão horrorosa. Final de dia, estamos aqui. Sou muito grata a Deus pela vida do meu pai, que me ensinou a ser corajosa, empreendedora, amiga. E um monte de coisa a mais. Estamos comemorando mais uma vez juntos. Que lindo, te amo. Então é isso aí, gente. Essa live foi totalmente improvisada. Mais tarde, se tiver um tempinho, eu dou um oi. Espero que você esteja acompanhando com o Celá. Está lindo, está maravilhoso. Muitas transformações acontecendo aí. Aproveitem. E o pessoal dos Estados Unidos me aguarda que amanhã, Cedinho, quer dizer, a tarde chegando em Miami. Amanhã já tem um palestre em Miami. Até o final de semana em Orlando. É mentirinho. Um beijo. Dá um beijo aí, Alize. Dá um tchau aí, pessoal. Oh, que beijo maravilhoso. Tchau, minha gente. Um beijo. Tchau, né? Tchau. Tchau. Tchau.